Era uma cidadezinha quieta, tão americana quanto torta de maçã. Tudo era tão bonito quanto bonito pode ser. Tudo, exceto Johnny. Ninguém era legal com o pequeno Johnny. A não ser Gretchen. E agora, Johnny não é legal com ninguém. As crianças estão todas crescidas. Desaparecidas. E mortas. Menos Gretchen. Johnny manda para ela suas estranhas oferendas de amor. Este pesadelo é real. E agora, só restou mesmo Gretchen. E Johnny vem atrás de seu verdadeiro amor. Oh, Deus. Presentes. Só magoamos a quem amamos.